O Benfica vai enfrentar amanhã o Sporting da Covilhã para a Taça da Liga, num 11 onde se espera muitas mudanças por parte de Jorge Jus. Mas afinal, quem é que merece mais oportunidades do Benfica? É isso que vamos tentar descobrir no vídeo de hoje. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minas da Benfica. Um canal que bota o passado, o presente e o futuro. E aqui fica nada. O Benfica procura amanhã garantir a qualificação para a Final Four da Taça da Liga e para isso vai ter que bater o Sporting da Covilhã da 2ª Liga, marcando mais dois golos. O jogo vai começar às 19h, vai ser no Estádio da Luz, mas vai ter também transmissão televisiva na Sporting V1. O árbitro do encontro vai ser Gustavo Correia e espera-se uma partida aqui onde o Benfica procura o máximo de golos possível frente a uma equipa que é do 2º escalão e no qual, obviamente, terá mais dificuldades no Estádio da Luz. Sendo que o jogo é para a Taça da Liga, espera-se que Jorge Jus faça muitas mudanças uma vez que este mês de dezembro vai ser bastante competitivo e com muitos jogos e espero-se que alguns jogadores que não têm tido tantas oportunidades sejam titular neste jogo. Hoje vamos fazer aqui uma antevisão um bocadinho diferente do habitual. Vamos estar aqui a destacar alguns jogadores que merecem uma segunda oportunidade ou que merecem mais minutos e vamos tentar aqui prever qual é que pode vir a ser o 11 inicial de Jorge Jus para este encontro da Taça da Liga. Para além disso, amanhã também vamos estar aqui a acompanhar o jogo em direto. Vamos estar a comentar os melhores momentos e a analisar as melhores jogadas desta partida e, obviamente, são mais do que convidados a participar nesta live onde esperamos garantir a qualificação para a Final Four da Taça da Liga. Normalmente a Taça da Liga é sempre vista pelos clubes grandes para aproveitar para dar aqui alguns minutos a jogadores que não têm tido tantas oportunidades, jovens jogadores e, no fundo, aproveitar aqui esta competição para dar aqui algum ritmo a jogadores que não têm sido usados com tanta frequência. Eu optei por dividir aqui estes jogadores em quatro grupos diferentes e vamos começar já com as novas oportunidades aqui com o Seferovic, Elton Leite e Tarapte. Este grupo aqui é muito simples, os jogadores que já jogaram no passado mas agora não têm tido tantas chances e precisam, naturalmente, de ter minutos e ir jogar. Aqui a Adalta Arapte esteve muito bem neste último jogo contra o Famalicão. O Elton Leite não tem jogado porque o Lacodimos tem sido o titular. E o Seferovic teve uma lesão, recuperou, ainda está a precisar de ganhar confiança e moral e pode ser que este jogo contra o Covilhã possa ser aqui uma boa oportunidade para ganhar essa confiança. Passamos já para outro trio de jogadores que precisam ganhar ritmo de jogo um bocadinho diferente das novas oportunidades, mas não muito. Aqui três jogadores que chegaram ao Benfica nesta temporada com Gelo Dias, Valentino Lázaro e Meite. Jogadores que não têm jogado com frequência e que precisam de ganhar minutos e também para estar prontos para o que resta da temporada. E é preciso ter todos os jogadores disponíveis para jogar. Gelo Dias importante para ser o substituto de Grimaldo em caso de algum problema físico ou de alguma suspensão do lateral espanhol. Depois aqui Valentino Lázaro. Vários jogadores estão na lateral direita, mas Valentino Lázaro tem a possibilidade também de jogar a extrema. Portanto também pode ser aqui uma arma interessante, dada a sua velocidade. E depois Meite. Também não sou propriamente grande fã do médio francês, mas ele acaba por ser a alternativa à Weigl e é preciso também que esteja com alguma rodagem. Para sua mão não poder jogar, Meite estar pronto para a responsabilidade que é ser titular do Benfica. Seguimos para aqui alguns jogadores que têm tido pouquíssimas chances e pouquíssimas oportunidades. Aqui Paulo Bernardo, Jetson Fernandes e Ferro. Curiosamente três jogadores da formação. Paulo Bernardo é aqui um exemplo um bocadinho diferente. Uma vez que ele tem jogado com alguma frequência na equipa B e portanto tem agora começado a ganhar mais algumas oportunidades na equipa principal. E eu espero que tenha aqui alguns minutos na taça da liga. Falando aqui de Jetson Fernandes e Ferro, são dois jogadores que em princípio irão sair em janeiro, porque não têm tido oportunidades. Vamos lá ver se este jogo da taça da liga vai ser aqui uma chance para eles poderem jogar. Mas creio que não faz muito sentido ter aqui os jogadores com menos de 100 minutos. Já estamos quase a meio da época e eles quase não jogaram. E depois finalmente tem aqui um trio da formação. Eu bem sei que nós vamos jogar com o Académico Viseu para a 2ª Liga hoje. Deve estar, enquanto eu estou a publicar este vídeo, deve estar na 2ª parte se calhar. Mas aqui 3 jogadores que eu acho que têm de começar a ser cada vez mais pensados para terem minutos na equipa principal. Falo de Tomás Araújo, Humaro Embaló e Henrique Araújo. 3 jogadores que estão em grande forma na equipa B e que podem vir a ter minutos. Eu acho que é obrigatório começar a dar oportunidades a estes jovens jogadores. Obviamente que estamos a falar de Jorge Jus, mas é preciso começar a dar cada vez mais importância à formação novamente e começar a dar minutos a estes jovens jogadores que têm feito uma belíssima temporada. As contas são simples de fazer para passar à Final Four. O Vitória é neste momento o líder do Grupo A com 4 pontos e o Ifica 1 ponto. Necessita de vencer um encontro diante dos serranhos por mais 2 golos na última jornada para ultrapassar os vimaranenses com quem empataram por 3-3. No caso de uma vitória encarnada por 2-0, a diferença de golos irá ficar igual. E será nessa situação que entrará a média de idades. Esse fator para já joga a favor do Vitória, que estão com uma média de idades de 24,62 anos de idade. Ao passo que o Benfica apresentou até agora uma média de 26,68. Ainda assim, caso o Benfica vença por 3-1, 4-2 ou outro resultado com 2 golos de diferença, os encarnados passam devido ao número de golos marcados. Já sem hipóteses para chegar à Final Four, o Sporting da Covilhã está com algumas dificuldades nesta temporada. O Benfica ocupa o 15º lugar na 2ª Liga e está a 9 jogos sem vencer. E nesse sentido, espera-se que no Jogo da Luz, o treinador Lionel Pontes vá apostar em jogadores menos utilizados. O conjunto de serrano até já enfrentou o Benfica B, onde sumou empate a 0. João Batista é o jogador em maior destaque deste conjunto, com 6 golos marcados. No pantelo do Covilhã, destaque também para um jogador emprestado pelo Benfica, o avançado português Diogo Almeida, que conta com 2 golos em 19 partidas. A nível do histórico entre as duas equipas, o Benfica e o Covilhã contam com 42 partidas oficiais, sendo que as águias somam 30 vitórias, tendo um empate acontecendo em 9 ocasiões. Já os treinadores venceram apenas 3 vezes. A nível de golos, a diferença é gigantesca e demonstra bem a distância entre as duas equipas. O Benfica conta com 134 golos marcados, 3.19 golos por jogo e com 44 sofridos, 1.05 golos por jogo. Os números demonstram que o Benfica é altamente favorito e que vai ter que fazer uma grande exibição na Luz. Em conferência de imprensa, Jorge Luz mostrou-se confiante em alcançar uma goleada para chegar à Final Four da competição. Para estarmos na Final Four, temos de fazer pelo menos 3 golos. É um objetivo que não será fácil de conseguir, mas acreditamos que temos capacidade e criatividade ofensiva para desbloquear o Covilhã. Vamos à procura disso, mas o jogo é que nos vai dizer como podemos montar uma estratégia para chegar a esse resultado. Ganhar não chega, queremos estar na Final Four e vamos fazer tudo por isso. Sabendo que vai ser um jogo em que teremos de jogar no risco taticamente, isso foi trabalhar e já pensado a segurar o treinador do Benfica. Mas vamos então aqui ao 11 inicial do Benfica para este jogo da Taça da Liga. Espera-se aqui muitas mudanças, acho que vão haver aqui muitas alterações. E vai ser mesmo muito, muito difícil de conseguir acertar aqui nos 11 jogadores. Vamos tentar acertar no máximo possível, mas já se sabe que nestes jogos da Taça da Liga e da Taça de Portugal normalmente há muitas mudanças. Não sabendo a lista de convocados, até posso escolher aqui algum jogador que não esteja na lista de convocados, mas vamos procurar aqui tentar acertar no máximo dos jogadores. Mas sem mais demais, começamos então com a baliza, onde nunca é que haja aqui grandes dúvidas. Mas acho que Elton Leite vai ser o titular deste jogo. Aproveitar aqui para velar que podemos descansar e dar aqui hipótese ao guarda-redes brasileiro. Avançamos agora para as laterais, onde eu acho que também Grimalde deve descansar um bocadinho. Por isso vou colocar aqui Gil Dias a titular. Ele que até entrou razoavelmente bem no jogo contra o Famalicão. Portanto creio que ele poderá vir a ser titular neste jogo. Avançamos para o lado direito, onde creio que JJ deve dar a continuidade na aposta de Diogo Gonçalves. Não fez assim um jogo extraordinário frente ao Famalicão, mas deve continuar aqui a ser aposta. Ele que tem tido aqui uma época complicada, com muitas lesões. Portanto também precisa de jogar com alguma frequência. JJ já afirmou que Otamini não vai jogar devido àquilo que lhe aconteceu na vida pessoal. Foi assaltado na sua própria casa e até acabou por ser agredido. Portanto ele vai descansar aqui um bocadinho. Também não acho que mesmo se não tivesse acontecido este incidente, Otamendi seria titular. Acho que seria aqui uma boa oportunidade para descansar o Argentino. Mas aqui a confirmação já foi dada por JJ com Otamendi a não jogar. Sendo assim creio que vai ser aqui uma aposta em dois centrais um bocadinho mais jovens. Também acho que o Vertogan também tem que descansar um bocadinho. Acredito que o Murato será um dos titulares aqui da defesa do Benfica e também Ferro. Ele que não creio que vá passar muito mais tempo no Benfica, mas se calhar deverá ter aqui alguns minutos para fazer descansar os habituais titulares. Passando para o meio campo, eu confesso que com o coração muito apertado. Não vou escolher aqui um jogador que eu gostava muito que fosse titular, mas dada a história que Jorge Jus não creio que Paulo Bernardo comece de início. Acho que ele vai estar no banco, portanto creio que aqui os jogadores que vão entrar como titulares no meio campo deverão ser Meite a jogar aqui na posição de seis. Enquanto Alial Tarap, que entrou muito bem contra o Famalicão, deverá também ter aqui a sua oportunidade de jogar a titular. Avançamos para os extremos. Aqui as escolhas devem recair também aqui em dois jogadores que têm tido aqui uma época de altos e baixos, com Everton aqui no lado esquerdo a ser o titular. Enquanto que Pizzi deverá estar aqui no lado direito, dois jogadores que não têm tido assim tantos momentos a brilhar nesta época. Pizzi não tem tido tantas oportunidades para ser titular. Everton tem sido muito inconstante nas suas exibições. Esperemos que neste jogo contra o Covilhã, tanto um como o outro, façam boas exibições e que consigam aqui ganhar alguns pontos e também alguma confiança. Falta-nos só aqui escolher a frente-ataque. E eu acabei por apostar aqui num jogador mais jovem e num jogador mais experiente. Ambos precisam de minutos, ambos precisam de confiança e golos. E eu vou optar aqui pelo jovem Gonçalo Ramos, que não tem jogado assim muito nos últimos jogos e em Seferovic, aqui também para jogar a titular neste jogo contra o Covilhã. Portanto, fechamos aqui com esta dupla. Vamos lá ver quantos jogadores é que eu vou acertar neste 11. Confesso que é mesmo muito difícil fazer aqui uma previsão destes jogos da Taça da Liga. Há muitas mudanças. Mas enfim, tentei fazer o meu melhor. Isto acaba sempre por ser uma previsão. É provável aqui haver algum erro, dado as muitas mudanças que JJ se prevê que vá fazer num 11 do Benfica. Mas está aqui feita a minha aposta sobre qual é que vai ser o 11 Jorge Jus para este encontro frente ao Sporting da Covilhã para a Taça da Liga. Sinceramente, eu estou à espera aqui de um jogo onde o Benfica domine a seu belo prazer. Consiga aqui uma boa exibição. Marque o maior número de golos possível. Enquanto que o Sporting da Covilhã vai fazer o seu trabalho. Procurar atrasar os golos do Benfica o melhor possível. Não creio que os serranhos vão utilizar a sua melhor equipa. Como eu disse, já estão fora da competição. E parece-me que devem estarem mais preocupados com a 2ª Liga. O Benfica tem de fazer o seu trabalho. Tem de procurar aqui garantir a qualificação. Espero que consiga fazer aqui uma boa exibição. E somar a isso vários golos para a gente poder aqui festejar a qualificação para a Final 4. Acredito que o Benfica é super favorito para este jogo. Dada a diferença de qualidade entre as duas equipas. E portanto vou apostar aqui numa vitória por 4-0 da equipa das Águias. Amigo, agora não te esqueças de achar na caixa de comentários quais é que são as tuas expectativas para este jogo entre o Benfica e o Sporting da Covilhã. Achas que as Águias vão se conseguir qualificar para a Final 4? E quais é que são os jogadores que merecem uma 2ª oportunidade no Benfica? Estou muito curioso em saber a tua opinião. E se é que estou aqui no canal e gostas do conteúdo, não te esqueça de subscrever o canal se ainda não me fizeste. E deixar um gosto neste vídeo. Vitória na estreia da 2ª fase do Campeonato de Voleibol Com o Benfica a alcançar assim a centésima vitória em jogos do Campeonato sob o comando de Marcelo Matz. O Benfica entrou com o pé direito na 2ª fase do Campeonato Nacional de Voleibol ao vencer por 3-0 a Académica de Espinho na Luz pelos parciais 25-19, 25-17 e 25-19. As Águias sobem já a liderança da classificação, agora reduzida a 8 equipas, onde se vai discutir quem é o campeão. Os encarnados que terminaram a 1ª fase sem derrotas conseguem ser um bom ensaio para o embate da Liga dos Campeões com o Berlim Recycling Volleyes marcado para a 4ª-feira. 5ª vitória consecutiva no Ocapatins. O Benfica subiu ao 5º lugar da classificação geral após golear o parede por 9-2 em partida da 13ª jornada. Poco e Lucas Ordóñez fizeram um at-trick cada um, tendo Diogo Rafael Quebizou e Gonçalo Pinto marcado os outros gols dos encarnados. Ricardo Rocha e Zé Costa marcaram para a equipa da casa. Desta forma, a equipa de Nuno Rezende somou a 5ª vitória consecutiva. Após um mau início de temporada, o Benfica já soma 24 pontos, menos 10 com o Porto, que tem mais um jogo e é o líder do campeonato. Triunfo do basquetebol nos Açores. O Benfica foi vencer o Lusitânia, a Angra do Heroísmo, por 58-76 e lidera o campeonato de basquetebol com os mesmos pontos que o Imortal, que tem mais um jogo, e com o Cabo Madeira, que tem mais dois jogos. Foi uma primeira parte complicada, com os insulados a vencer o 1º quarto por 18-12, mas o Benfica reagiu e, ao intervalo, registrava-se um empate a 29 pontos. As águas superiorizaram-se na 2ª parte, ganhando o 3º quarto com 42-58 e sentenciando a partida em 58-76. Betinho Gomes, 18 pontos, e Frank Kane, 17, foram os destaques das águas nesta vitória. Amigo, muito obrigado por teres ficado até ao fim, espero que tenhas gostado desta antevisão, não te esqueças de deixar um gosto e mostra aqueles daqueles que apoiam o canal ao máximo e coloca na caixa de comentários estas é que novas oportunidades. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este foi um Chimpina Salve e Fica. Então, amigo, gostaste deste vídeo? Já sabes, queres ficar atualizado sobre todas as novidades do Benfica? Subscreve o canal para saberes sempre o que se passa no Universo Encarnado. Deixe um gosto e partilhe este vídeo, pois isso é fundamental para a divulgação deste projeto. O YouTube anda com problemas em enviar notificações, portanto, confirma que tens o sininho ligado para saberes sempre quando eu publico um vídeo novo. Estou a contar com o teu apoio. Saudações esportivas!